E um brilho de alegria dentro do seu olhar Vem se canta, vem pra roda, vem pra bailar Vem se canta, vem pra roda, vem pra bailar La-la-ve-la-ve, la-la-ve-la-wa La-la-ve-la-ve, la-la-ve-la-wa O caminho da estrela dela vai chegar E o brilho de alegria vem o seu olhar E a linha do destino ela virará Vem se cantar, vem pra roda, vem para bailar Vem se cantar, vem pra roda, vem para bailar Lala, wei, lai, 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 la Vem se cantar, vem pra roda, vem para bailar Vem se cantar, vem pra roda, vem para bailar Vem se cantar, vem pra roda, vem pra roda, vem pra roda Vem, vem pra roda